Olá Bruno, Natália, bom dia para vocês e a todo mundo. Olha só, ao todo 500 candidatos participam do curso de formação. São 100 escrivões e 400 inspetores da Polícia Civil. Essa turma vai ter três meses de preparação para atuar com ações de inspeção, prisões, apuração, entre outros procedimentos que eles vão aprender a atuar na prática e na teoria na profissão escolhida da Polícia Civil. Mais um reforço na segurança pública. E quem contou um pouquinho para a gente sobre esse investimento na segurança do Estado foi o governador Camilo Santana, em coletiva à imprensa. Confira. Em breve estamos chamando mais três mil homens da Polícia Militar, estamos chamando mais esse mês mais 217 da pessoa e também mais uma turma do Corpo de Bombeiros, exatamente para reforçar o pessoal da segurança pública. Fora todos os investimentos que a gente tem feito em armamento, em viaturas, em aeronaves, em estrutura, vamos inclusive esse mês entregar o melhor e mais moderno centro integrado de segurança pública do Brasil aqui em Fortaleza, ali na Voz de Mério, com a Guanabir. E esse momento aqui é muito importante para que a gente possa apresentar e estimular para que essa nova turma de policiais civis possa cumprir essa missão de garantir mais tranquilidade à população cearense.